Olá pessoal, sou o Túlio Martins e vou apresentar para vocês um overview do Pilar de Manutenção Autônoma, o Pilar AM. O que é o Pilar AM? O que é o Pilar de Manutenção Autônoma? É um conjunto de atividades realizadas diariamente pelos operadores dos equipamentos, visando a atingir um só objetivo, preservar o equipamento que opera. Quais são as atividades? São expensão, lubrificação, substituição de peça, pequenos reparos, solução de problemas, verificações de medidas e outros. Função do Pilar AM Por que fazer manutenção autônoma? Porque as plantas estão muitas vezes em degradação, porque a eficiência das máquinas não cumpram as metas. A motivação das pessoas é certamente improvável. Para que serve a manutenção autônoma? Para melhorar a eficiência global da máquina, através de parar a deterioração acelerada e restauração da manutenção das condições de base, envolvimento das pessoas, desenvolvimento de competência sobre o produto e instalação, e a colaboração entre os condutores e manutenção. Quais são as principais atividades? São criação de equipes, formação e preparação da limpeza inicial, limpar para inspecionar e saber, eliminação das fontes de sujeira e das áreas de difícil acesso, definição e implementação de ciclos eficazes e sustentáveis de limpeza, inspeção, lubrificação e reaperto. Melhorando os mecanismos de inspeção, através do desenvolvimento de competências dos colaboradores. Quais são os resultados esperados da manutenção autônoma? A melhoria da eficácia global do equipamento, o EEE, e a qualidade dos produtos, aumentar a vida útil do equipamento, melhoria do clima, motivação e proatividade. Indicadores do Pilar AM Quais são os indicadores de performance? São as quebras por AM, o EEE, a CUR e o BC. CUR é o calendário de atividades do Pilar de Manutenção Autônoma. E o BC é o benefício sobre o custo. Indicadores de atividades são os cartões abertos e fechados, as OPLs e SOPs, que são os procedimentos padrões de operação. E CAISENS, que são os indicadores de atividades. Os sete passos do Pilar AM O primeiro passo, na fase reativa, é a limpeza inicial e inspeção. O segundo passo é a eliminação das fontes de contaminação e área de difícil acesso. Ainda na fase reativa, nós temos o padrão inicial, definições dos padrões iniciais. Na fase preventiva, são os passos 4 e 5, que é a inspeção geral e a inspeção autônoma. Desafia-se esse STEP e terá grandes benefícios. Temos que desafiar o STEP 4 para ter grandes benefícios. E na parte proativa, nós temos o passo 6 e 7, que é a autogestão do local de trabalho e a gestão autônoma totalmente implementada. Do STEP 1 ao 4, o foco é na máquina. O STEP 1 ao 3 é zero quebras. O STEP 4 é zero defeitos para o M máquina, dos 4 M's que nós temos do diagrama de Ishikawa. O STEP 5 e 6, foco na máquina. O STEP 5, zero defeitos para os M's de mão de obra, material e método, que são os outros 3 M's do diagrama de Ishikawa. O STEP 6 é o gerenciamento do posto de trabalho. O STEP 7 é a gestão autônoma totalmente implantada. O resumo dos 7 passos do Pilar AM. O STEP 1, o passo 0, que é a motivação, que é a formação de grupos, seleção da máquina, treinamento e situação do equipamento. O objetivo é restaurar as condições básicas, assim como é o objetivo do primeiro ao terceiro passo, que é a máquina. O primeiro, que é a limpeza inicial. O segundo, eliminação das fontes sujeiras e a artefis de acesso. O terceiro, desenvolvimento de padrões de limpeza, lubrificação e inspeção. O passo 4 e 5, que é focado nas pessoas, que é o passo 4, inspeção geral. E o 5, controle autônomo, é prevenir o deterioramento. E o 6 e 7, que é focado no posto de trabalho. O 6 é a padronização. O 7 é a administração autônoma. O objetivo é otimizar e padronizar a automanutenção. Túlio Martins, conheço o Túlio. Túlio Martins é engenheiro mecânico, formado pelo Centro Universitário UNA e técnico eletro-mecânico pelo Cefete. Trabalho nas áreas de engenharia, manufatura, manutenção, processo e produção. Profissional com mais de 6 anos de experiência na indústria automobilística e empresas multinacionais. Com foco em gestão da manutenção, engenharia de manutenção e confiabilidade, TPM e WCM. Possui conhecimento e experiência em WCM. Atuando diretamente com os pilares de manutenção autônoma, manutenção profissional, qualidade, organização do posto de trabalho e melhoria contínua. Conhecimento transforma.